Felipe, qual a sua visão de operar com muitos contratos? Devo aumentar minha mão ou continuar pequeno? Bom, vamos lá pessoal, essa é uma dúvida seguinte, uma vez eu fiz essa mesma pergunta quando eu estava começando e uma pessoa me respondeu o seguinte, você primeiro faz bem feito com pouco, repete isso 30 vezes, depois cisma de aumentar. Vamos lá pessoal, quem está chegando aí, se você começar a analisar, entender como que faz para ganhar ali com dólar, com índice, com criptomoedas e tal, a gente ganha a oscilação, então você entra num preço e leva esse preço até determinado preço maior e realiza a operação. Então você entra num ponto, sai em outro e fica com o lucro desse percurso aí. Então por exemplo, se você, vou dar um exemplo no dólar, se você entrar com um contrato de dólar e levar esse preço 10 pontos a favor, você vai estar ganhando ali 100 reais. Se você também entrar com 10 contratos, a gente aumentou as quantidades de contratos agora em um preço, e esse preço subir um ponto só, você também vai estar ganhando 100 reais. Então assim, você pode ganhar mais sem precisar que oscile tanto. Só que o que eu acho mais válido na minha visão? É o seguinte, para mim o trader que sabe esticar mais, ele manja, ele entende mais de mercado, mais do que o trader que entra com muitos contratos para realizar com baixa oscilação. Então é o seguinte, digamos que tem um trader que fez com 10 contratos, um ponto fez 100 reais, e outro trader que com um contrato 10 pontos também fez 100 reais. Para mim, o cara que fez 100 reais com um contratinho, levando 10 pontos, é um trader melhor do que o cara que fez isso com 10. Por que, Felipe? Por que eu digo isso? Porque ele se arriscou menos, ele colocou uma quantidade menor de contratos e fez o mesmo tanto de financeiro. Então o que desempata ali nesse julgamento que eu estou dizendo, é a questão que ele se arriscou menos para fazer o mesmo tanto de financeiro. Por que? Se o cara que está com 10 contratos ali vai contra a posição dele, o prejuízo é muito grande. Então, quando você está começando, o que eu recomendo? Foca em entender as entradas, que é a nossa especialidade, que é o que a gente tanto busca e estamos em um nível altíssimo, busca entender as entradas. Por que? Às vezes, vou dar um exemplo, entrou um membro aqui, alguns, entraram alguns membros recentes aqui no grupo, que eles operam um pouco mais pesado. Então, logo no primeiro dia, se eu não me engano, um dos membros novos fez um trade ali de 8 mil e um trade só. Para ele ter feito isso, ele usou uma quantidade de contratos muito grande, certo? Uma quantidade de contratos muito grande. Um membro que também entrou no mesmo dia fez o trade idêntico, idêntico, só que com menos contratos. Ele também fez 13 pontos, só que enquanto um fez ali 8 mil, o outro fez 130 reais, porque ele estava com um contratinho e pegou 13 pontos. Na hora, eu lembro que eu parabenizei os dois igualmente. Não importa que um fez 8 mil, o outro fez 130. Para mim, é o mesmo trade, é a mesma entrada, foi a mesma análise. É isso que eu acho importante. Por que eu falo isso? Porque se você sabe analisar, se você sabe o que você está fazendo, às vezes você não tem umas costas quentes e tem esse mesmo tanto financeiro igual alguns membros têm e tal, não tem problema. Você pode entender muito bem de mercado e passar em uma mesa proprietária e operar capital de terceiros. Existe essa possibilidade. Você pode começar a estudar mais ainda e se tornar um gestor de investimentos, porque você sabe as horas de entrada. Você pode estudar mais ainda e se tornar um analista de investimentos, porque você sabe a hora de entrada. Então, você cria possibilidades por você ter um bom conhecimento. Coisas que só com muito financeiro não adianta você ter, porque eu já vi acontecer no mercado financeiro, gente com muito financeiro se dá mal. Não adianta. O mercado financeiro, ele precisa, o financeiro é só a ferramenta de trabalho. Mas mais do que isso, você precisa de ferramentas de entrada e principalmente conhecimento profundo. Unindo tudo isso, aí sim você tem o kit completo.